Música Vocês podem notar que esta viatura está usando o pneu de estepe E a gente te conta por que Foi justamente este veículo da polícia militar que estava tentando perseguir os bandidos E os policiais estavam quase alcançando eles No momento em que foi jogado no caminho desses policiais o famoso Miguelito Que são aqueles materiais usados para estourar os pneus E foi justamente o que aconteceu Você pode ver aqui o pneu totalmente estourado E foi quando a viatura precisou parar a perseguição Os bandidos assim conseguiram fugir dos policiais Música Música Logo que a gente chega na cidade de Conceição das Alagoas A gente passa pela Avenida Brasil que é esta aqui É a principal avenida da cidade A gente já pode perceber que está cheio de gente aqui na rua Olhando o que aconteceu E olhando justamente para este lado desta avenida Que é a agência da Caixa Econômica Federal Que foi alvo da ação desses maginais Desses bandidos que aterrorizaram a cidade A polícia já isolou o local A partir de agora ninguém pode entrar aqui mais A perícia está sendo aguardada Você pode ver que realmente eles destruíram a fachada da agência bancária Música De acordo com os policiais militares que ainda não podem nos dar entrevista Eram pelo menos 12 pessoas que estavam divididas em 3 carros E segundo um soldado ali da polícia militar que conversou com a gente Esse tiroteio durou aproximadamente 40 minutos E podia ser ouvido por várias partes aqui da cidade de Conceição das Alagoas Música Além da agência bancária que ficou totalmente destruída lá na Avenida Brasil Os bandidos também vieram até a Avenida Presidente Vargas Que é esta aqui Inclusive que está interditada Para assaltarem aquele outro banco que está logo ali na frente A gente vai tentar chegar lá para ver como é que ficou a situação Porque segundo informações da polícia Ali era o principal alvo deles O banco foi totalmente destruído As munições usadas lá dentro foram de calibre 12 Aqui fora foi encontrado um projeto de calibre 38 Fusadinamite lá dentro Inclusive tem uma bolsa aqui que ainda tem um antinamite com um pavio para ser detonado E a destruição foi total da agência Agora além daqui inclusive casas em volta também receberam projetos Casas receberam projetos e lá dentro um caixa eletrônico foi destruído Mas não subtraiu nada porque a parte das gavetas estão intactas E lá dentro um cofre foi destruído e levaram algum dinheiro sim Agora me parece que até as armas dos vigilantes também não estão ali mais Dentro da sala dos vigilantes que estava fechada eles arrombaram E lá tem três caixas de revólver Tocalipse 38 estão vazias Tudo indica que foram subtraídas E o vigilante falou que está faltando as armas Tem três armas lá então se elas não estão lá que elas foram subtraídas Agora o senhor falou que tem uma dinamite ainda ali naquela bolsa É perigoso? É perigoso Existe pessoal especializado da polícia militar que vai recolher e fazer a detonação no local adequado E com exclusividade e com autorização da polícia civil Nós conseguimos entrar dentro da agência que ficou mais prejudicada com a ação desses maginais De acordo com as informações da polícia Assim que eles arrombaram a fachada Eles tentaram arrombar os caixas eletrônicos usando uma barra de ferro Dá para ver que na boca do caixa eletrônico está totalmente destruída Mas nesse caixa específico eles não tentaram Eles não conseguiram fazer nada Aqui eles também tentaram com a mesma barra de ferro Um outro acesso aos caixas eletrônicos E como não conseguiam Eles foram tentando fazer o mesmo nos outros caixas eletrônicos O barulho dos tiros e das explosões acordou todos os moradores E muitos se esconderam para evitar qualquer tipo de bala perdida Mas sempre nessas horas tem aqueles curiosos Foi quando um morador chegou bem nesta esquina Que fica a aproximadamente uns 200 metros Onde tudo estava acontecendo E daqui meio escondido Ele tentou filmar a ação dos bandidos Foi quando um deles percebeu o que ele estava fazendo E atirou nesta parede contra um morador Que por pouco não foi atingido Os bandidos teriam fugido nesta direção Usando esta rodovia que dá acesso a cidades de Uberaba e Água Comprida Mas aproximadamente neste trecho Eles teriam entrado em estradas vicinais Em direção àquele matagal Para despistar os policiais que os seguiam no momento E eles conseguiram Mesmo assim, as viaturas fizeram um cerco na região E um bloqueio na área Para tentar impedir que eles fugissem Usando embarcações através do Rio Grande Que está bem ali ao fundo Durante toda a manhã A polícia fez uma varredura no local Para tentar encontrar estes bandidos Um helicóptero foi usado E horas depois Pelo menos os veículos utilizados no assalto Foram encontrados Abandonados No meio do mato Um helicóptero foi usado Um helicóptero foi usado